MC Dodô que tá na voz, certo? MC Dodô que tá na voz, vai segurando Aí Magrelo, a tendência é só melhorar A tendência é só faturar Mudar de vida é claro, classe alto, patamar Se hoje eu posso ostentar, quero agradecer desde já A Deus é quem estás no céu, pois nele eu posso confiar Tive fé, persistir, superei, batalhei, venci, conquistei Dono do ouro e da prata é o rei, sou filho dele, disse Se agora não está tipo shake, borracha, alecrim pode trazer o verde Duas mulheres pra matar minha sede, faz baile funk vira uma rave E as vestes, ciclone, lacoste, no pé, um mizu, no okre, Nike, choque Fim de semana, a firma tá forte, jogar pra perder, esse não é meu forte A tendência é só melhorar, a tendência é só faturar Mudar de vida é claro, classe alto, patamar Tá percebendo a diferença, né? É difícil acreditar, o menino sempre andava de a pé Avisei que o mundo ia girar, se assustou com o oco da Santa Ferra E o piloto que tava lá, o menino que passava a maior dificuldade Você nunca quis ajudar, eu sei, tu não tá entendendo o que tá acontecendo Como ele foi parar ali, um pobre moreno de um bairro pequeno Com o sonho de ser MC, ele estava sozinho na escuridão Mas batalhava por uma alurice, furava todas as noites Com os seus joelhos no chão e a fé em Jesus Ele tinha uma vida sofrida, era difícil se ver um sorriso Inacreditável caminhando pelo deserto contra o paraíso Não diga que é difícil tentar, não diga que é difícil fazer Não quero fácil para conquistar, conquisto difícil para merecer Porque difícil foi fazer essa canção Difícil foi me levantar do chão Será que Deus ouviu minha oração? Que hoje eu mato e morro por ela e não dou moral pra nenhum vacilão Difícil foi fazer essa canção Difícil foi me levantar do chão Será que Deus ouviu minha oração? Que hoje eu mato e morro por ela e não dou moral pra nenhum vacilão Ó, tá ligado que o bonde é pesado E eu vou ter que falar pra tu Chapa quente, oi aqui na rima Muito prazer, sou MC do Tamo junto aqui, nós destrava Tá ligado, o bonde tá pesado 120 é 120, só moleque chave Tamo junto e misturado É nóis que tá E nóis ima até de manhã Aê, Dodô tamo junto Ah, segue lá no Instagram Arroba do original E humildade prevalece Tá ligado com as meninas E também com os moleque E se tentar na quebrada Eu vou dizer volta de ré Ponto 30 e ponto 40 Ah, nem testa a sua fé Porque os moleque é louco E na rima eu vou que vou Chega bolado aí mandando Meu parceiro Dodô Me fala que sonho capaz Que tudo que eu quero Eu nunca vou ter Mas o que custa sonhar Ter uma 661 AXRE Acelerando pela quebrada O Zé Polvinho até pula Mas tenho certeza Que ele vai ser o primeiro A pedir pra montar na garupa Mas pra quem me criticar Tenho o direito de ser sonhador E ver se para pra pensar Quando foi que sua crítica Me derrubou E se essa for a intenção No chão você nunca vai me ver Fale em bem ou fale em mal Sei que Deus quer me ver vencer Sei que Deus quer me ver vencer Sei que Deus quer me ver vencer E os menor? E os menor chegou pesador Derrubando as blazes E os menor chegou pesador Derrubando as blazes E foi ratatatá Moleque 13 foi É o bonde dos moleque 13 É só ponto 40 E também ponto 30 Se tentar vai voltar de ré Tá ligado? É o bonde da fazendinha Moleque louco E eu canto e não me encanto Você tá ligado que é o MC do Então vai segurando o que eu tô te falando E se colar Mas vai derrubar Tá ligado que a base vai Vai, vai, vai capotar Capotou É nós que tá Aê, Dudu Tá ligado que o bonde é pesado Nossa granada também nós jogou Tamo junto e misturado Aê, Dudu E os menor chegou pesadão Metralhando as blazes Os menor chegou pesadão Metralhando as blazes Foi ratatatá O bonde dos moleque 13 Foi ratatá É o bonde dos moleque 13 Pode colar Que aqui é nó que tá Gravar a nossa favela É 120 Pode pá E nóis tá na contenção Oiê, becos e mielas Bato no peito Você tá ligado E eu levanto a moral dela Porque eu sou um ponta-voz Tamo junto 120 E manual que ao vivo Dezenove não é vinte Porque é só um moleque louco Rádio e fuzil na mão Se tentar entrar Aqui vai voltar Hoje é cuzão Rá, Rá, Ratatá Rá, Ratatá É o bonde dos moleque 13 Que vai te derrubar É ratatá Tudo e o bonde chegou pesadão Derrubando as brezes E o bonde chegou pesadão Derrubando as brezes E foi ratatá É o bonde dos moleque 13 Ratatá É o bonde dos moleque 13 Ezii Se inscreve aí no canal Autêntico CA Tamo junto MC Du, MC Dodô É nóis É nóis que soma Segue aí no Instagram Arroba Du Original Tchau